Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Vânia Domiciano, eu estou aqui na Feira do Largo da Ordem expondo as minhas obras junto com os meus colegas e gostaria de falar um pouquinho sobre a coleção Liberdade. A coleção Liberdade, ela se distingue por duas fases. Uma fase onde eu misturo o acadêmico com o etéreo, com o abstrato, que seria essa linha aqui, onde tem o beija-flor no centro, ou com asas abertas, ou com asas fechadas de lado. E essa fase aqui, onde eu coloco duas formas de abstrato. Você pode imaginar algo que voe. Então a ideia é que seja um lugar etéreo com algo que voe, que lembre liberdade. Então essa coleção é uma coleção que eu tenho vendido bastante, que você vai encontrar em diversos espaços. Eu exponho também em outros lugares, além do Largo da Ordem, no Condor da Água Verde. Você pode encontrar obras minhas e faço também sob encomenda. Então eu fico à disposição. Para quem quiser entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é 99967-9944 e é 041. Ok? Muito obrigada. 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 Obrigada.